Caminhando com Jesus Cristo, pela graça de Deus, nessa quinta-feira, nesse dia 22 de dezembro, o programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua casa, na tua vida e no teu coração, chega junto de você, nesse dia de graça, nesse dia de esperança, nesse dia que o Senhor fez para nós. É exatamente nesse dia, amado, que eu quero já te desejar um Feliz Natal, já te desejando que a graça de Deus esteja na tua vida, que o Cristo que vai nascer de Maria cresça em você, hoje e sempre. Abraçando todas as emissoras que transmitem o nosso programa, abraçando você de Brasília, você que me acompanha pela Rádio Nova Aliança, pela Rádio da Canção Nova, você do entorno de Brasília, você que participa aqui no Centro de Evangelização, que Deus te abençoe, e nós somos da comunidade renascidos em Pentecoste, e falamos daqui de Brasília, do Distrito Federal, para o Brasil e para o mundo, nessa quinta-feira. Temos missa de libertação, aliás, missa de cura. Toda quinta-feira temos missa de cura, a partir das 19h, e seja bem-vindo e bem-vinda. E vamos orar com a igreja que nessa quinta-feira, ora assim. Deus de misericórdia, vendo o ser humano entregue à morte, quiser te salvá-lo pela vinda do vosso Filho, fazei que ao programar humildemente o mistério da encarnação, entramos em comunhão com o Redentor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. E vamos meditar agora na Palavra do Senhor, no Evangelho de São Lucas, meditado no mundo inteiro, nessa quinta-feira, e a Palavra diz, Naquele tempo, Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grande coisa em meu favor, e seu nome é Santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que eu teme. Ele mostrou a força do seu braço, dispensou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famentos e despediu os ricos de mão vazia. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometeram os nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, e depois voltou para casa. Palavra da Salvação Amados irmãos e irmãs, Maria visita Isabel. Isabel diz, Bendito aquele que vem no nome do Senhor, como posso receber aqui na minha casa a mãe do meu Salvador. Isabel faz um louvor imenso a Maria, agradecendo a Deus por ela, e dizendo, Bendita és tu que acreditaste. E Maria, pelo seu lado, diz, A minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, o meu Salvador. É o cântico de Maria, que nessa quinta-feira, nós também, da comunidade renascidos em Pentecoste, nós estamos cantando, nós estamos falando, Nós estamos preparando o Natal do Senhor, dizendo exatamente assim, A minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito exulta de alegria pelo Natal de Jesus Cristo, pela vinda de Jesus Cristo. Esse mundo que estava em treva, agora vê uma luz. Agora tem uma luz, e a luz é Jesus Cristo, a luz do mundo. Ninguém chega ao Pai, senão por Ele. Nossa Senhora, cheia de alegria, diz, O meu espírito alegra em Deus, o meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E nós chamamos, nós chamamos aqui Nossa Senhora da Primavera, que traz uma nova primavera para a humanidade. É Maria, essa nova alegria, essa nova esperança, esse ser abençoado e consagrado por Deus, é a nova primavera, como dizia o Santo Padre João Paulo II. Amados irmãos e irmãs, recebe esse grande anúncio de Deus para ti, Jesus Cristo vai nascer. Uma nova primavera trazida por Maria, vai entrar na tua casa e na tua vida e no teu coração. Essa semana, hoje nós já estamos na quinta-feira, nós devemos nos alegrar, nós devemos cantar, nós devemos glorificar o Senhor, bem dizer o Senhor, porque está vindo para nos salvar, o Filho de Deus vivo. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está batendo já na tua porta. Eis que eu estou à porta e bato, se abrir eu entrarei. Aproveita esse Natal. Talvez seja o último Natal da tua vida, como tem sido o último para a vida de muita gente. Mas nesse Natal, nós vamos entregar o nosso coração, nós vamos glorificar o Senhor, nós vamos cantar o Osana nas alturas, glorificando o Senhor junto com os anjos, com os pastores de Belém, e com os anjos que anunciaram, dizendo, Eis que eu vos anuncio uma grande alegria, nasceu para vós o menino. Então esse menino que está sendo preparado, não sei, de Maria, essa nova primavera está chegando na nossa vida. Abra o teu coração. Deixa sair a tristeza, as dificuldades, as dúvidas. Recebe a luz de Deus, o poder de Deus, e celebra, 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 se alegra, porque vem aí o Filho de Deus. Vem Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A única minha, a única verdade, a única luz, o único Senhor, a última solução da tua vida, Jesus Cristo. Você não tem para onde ir, e nós queremos ir para Jesus Cristo. Então Nossa Senhora se alegra, Nossa Senhora bendiz, e Nossa Senhora diz, o seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração, sobre os que eu o teme. Ele mostrou a força dos seus braços. É exatamente isso, a sua mão poderosa está sobre nós. Nós estamos debaixo da promessa do Senhor, da graça do Senhor, e da luz do Senhor, e da força do Senhor. Esse Natal, eu quero que seja, para a minha vida, bem diferente de todos os Natal, porque eu quero ter um encontro maravilhoso com Jesus Cristo, que a promessa do Senhor é essa, eu estarei com o vosso todos os dias. Aquele que vem, aquele que está vindo, é o meu Redentor, e o meu Salvador. E como diz, o livro de Jó, já ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos, estão te vendo. É isso que tem que acontecer. Os meus olhos, e não os olhos dos outros, vão ver o Filho de Deus vivo. Então, que o Senhor te abençoe, nessa quinta-feira. Que o Senhor volte o seu olhar para ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rorto para ti, e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe, com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo, e até amanhã, se Deus quiser.